Há mais de um ano, a Guarda Civil Municipal iniciou um dos principais projetos de sua história e está chegando a hora dele ser transformado em um grande reforço para a segurança do cidadão. Os agentes finalizaram o curso de tiro, uma das etapas finais do processo de armamento. O treinamento foi realizado em uma área específica para o fim e monitorado pela Escola Tiro Certo, uma das mais conceituadas de Minas Gerais. Estamos nesse projeto que visa trazer para a Guarda Civil de Sete Lagoas o armamento como forma de defesa. A gente está cumprindo uma portaria 003 da Polícia Federal que exige um treinamento com 160 horas, mais uma prova nos alvos coloridos, no alvo humanóide, tanto de pistola quanto de revólver. E esse treinamento visa preparar o Guarda Civil Municipal para as atividades que envolvam a necessidade do uso de uma arma de fogo. O treinamento envolve teoria e prática em circunstâncias que podem ocorrer no dia a dia dos agentes. A preparação reuniu todo o efetivo da Guarda Civil e no momento certo as armas serão utilizadas em caso de extrema necessidade. Respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade no que diz respeito à segurança do cidadão e do patrimônio público. A gente prepara o Guarda Civil para que ele possa fazer o uso da arma de fogo de forma segura, de forma responsável. A gente traz uma realidade vivida nas forças policiais através de aulas práticas e muita, muita, muita prática. É tratando abordagem, tratando o manuseio correto e o tiro prático no qual a gente treina tanto para os ovos coloridos quanto para a situação de rua. Então a gente tem atividades divididas em várias circunstâncias que envolvem tiro com baixa luminosidade, tiro dentro da viatura, tiro saindo da viatura, situação de progressão, tomada de ambiente. Então o intuito desse curso é fazer com que o Guarda Civil possa ter condição de servir a sociedade de uma maneira confiável e de uma maneira segura. Na atual gestão municipal, a Guarda Civil vive um forte processo de reestruturação. Em pouco mais de um ano, ganhou nova sede, veículos, equipamentos, iniciou a implantação do canil e participou de diversas capacitações. O treinamento simboliza bem esta nova realidade da corporação. Iniciamos o processo de aquisição do armamento, a arma de fogo, em março do ano passado, recebemos esse armamento. E de lá para cá iniciamos todos os procedimentos, junto à Polícia Federal, para realizar esse fato inédito e histórico aqui no município de Sete de Lagoas, que é a qualificação dos agentes da Guarda Civil para a porte e o uso do armamento de fogo. O curso iniciou esse ano, foram divididos em três turmas de aproximadamente 30 agentes cada, contando com 160 horas de curso teórico e prático. E é impressionante aqui o alto gabarito, o alto nível da Escola Tiro Rápido, nas instruções ministradas por eles aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade também, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de estar à frente da Guarda Municipal, registrando esse fato histórico, e também agradecer ao seu prefeito pela confiança que nos deu de estar aqui representando. E também quero agradecê-lo pela estrutura que tem nos repassado, uma central digna de exercer nossas atividades, como estrutura principal, as viaturas que recebemos também, e incluso a tudo isso, esse armamento e também esse curso que foi nos disponibilizado aqui, para melhorar a qualidade do nosso serviço.